Sr. Coluna, é o respeito para uma instituição do Benfica que se chama Mário Esteves Coluna. Aqueles tempos primeiros de chegar ao Benfica, naquela altura, de estar a equipar-me, só a equipar-me, ao lado do Sr. Ozeve, do Sr. Coluna, do Sr. Simões, aquilo era aquilo quase que as pernas abanavam. O que falava de Portugal era falar de um país pequenino, que tinha oprimido uns povos lá para a África, era um país de um povo tacanho, era um povo de vivaços, nós tínhamos aquela imagem lá fora, até que apareceu o futebol, apareceu Zé Águas, apareceu Coluna, apareceu Simões, apareceu tanta gente, que começaram a ser conhecidos lá fora e a ser respeitados. Tinha força, corria, ia para frente, ia para trás, estava em todo lado. Então é por isso que me deram essa alcunha de carregador de piano. Conforme estava à frente, estava atrás também a defender. Capitão de nascença, Coluna acumulou a braçadeira do Benfica com a da Seleção Nacional. Com a camisola das esquinas fez 57 jogos, 35 dos quais consecutivos, num recorde só recentemente batido por Pauleta. Em 1966, em Inglaterra, foi ele o patrão da Seleção na melhor prestação de sempre em Mundiais. Num onze recheado de desequilibradores, Eusébio José Augusto Simões, Coluna foi o pêndulo no eixo da árvore. Mário Coluna, o grande capitão. Qual foi o jogo mais difícil para a Seleção, para a sua equipa? Bom, o jogo mais difícil foi realmente aquele que nós enfrentamos os ingleses. Para o que digo mais difícil, foi de uma maneira geral, o maior público eram os ingleses, e foi a própria Seleção inglesa, e que foi um pouco amparado, para não dizer totalmente, com arbitragem. A influência, o respeito, melhor do que a influência, o respeito que o Mário Coluna impunha na Seleção, era uma continuação daquilo que existia no Benfica. Nem eu acho... Nós tínhamos o José Pereira, que era do Nenses na baliza, tínhamos o Moraes, que era do Sporting, tínhamos o Jaime Graça, que era do Setúbal, mas todos eles tinham uma... Nem passava para a cabeça deles que o capitão da Seleção Nacional fosse outro que não o Mário Coluna. Portanto, havia ali uma... Até mesmo a forma dele jogar, a forma dele estar, a forma de falar, porque eu falava pouco, ainda hoje fala pouco, mas quando fala, fala, diz coisas assustadas. Às vezes, num momento de desorientação, olhava-se para o Coluna e aquilo emanava respeito, emanava confiança. O Coluna, digamos, foi... Foi sempre um capitão-mandante. Um treinador, entre aspas, dentro do campo. Era... Além daquilo que ele jogava, era, digamos, era ele que conduzia um pouco a forma de nós ocuparmos os espaços no campo. Vai mais à frente, miúdo, ou vai mais atrás, ou tapa mais ali, tem cuidado ali, ou tem cuidado lá. Mas eu levava o jogo também todo a falar e dar indicações. No intervalo do jogo com a Coreia, eu recordo de o Mário já vir a resmongar um bocadinho no túnel, naquilo que tinha que ser um ajustamento nosso, perante o jogo, perante as dificuldades que ali estava, e obviamente que o Mário quase sempre, ou era o iniciador da mensagem, ainda que por vezes contundente, com poucas palavras, como era o continuador ou o finalizador da mensagem dada pelo treinador. Ou seja, entre uma coisa e outra, o Mário estava presente. Ou era para começar, ou era para acabar. E isso revelava, nos notas também que eu acho que são muito distantes, a simplicidade, a humildade de todos, de que nós tínhamos um capitão, e tínhamos que o ouvir. E por outro lado, a responsabilidade do mesmo, o capitão, na sua função. O Coluna era um jogador muito importante, quer no Benfica, quer na seleção, porque era um dos pilares da equipa. Era um jogador que tinha uma grande capacidade física, mas que era também um polivalente. O Coluna jogava, se fosse necessário, jogava avançado centro, mas se fosse necessário, jogava à defesa. Era também inteligente, porque marcava o ritmo do jogo. Mas se a equipa necessitava de jogar com mais velocidade, à procura do golo da confirmação, ou de virar o resultado, ele marcava esse ritmo. Mas se a equipa necessitava de pausa, para poder gerir o resultado, ele fazia com que o jogo fosse mais lento, ou pelo menos que a poste de bola fosse maior, e não houvesse tanta preocupação pela baliza. Isto é muito importante numa equipa, e o Coluna fazia isso. E o dentro do campo era um leão. Os treinadores não podiam dar instruções durante o jogo. Então, o treinador, quando falava conosco lá na cabine, vão jogar assim, 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 assado. Lá dentro do campo, quem manda o Mário Coluna? E eu é que gritava com os meus colegas a ler. Eu é que ralhava com os meus colegas a ler. Ele, uma vez, evitou do Otoglória ser expuso. Eu não sabia que ele falava inglês, mas o gajo falava inglês. No jogo da Bulgária, o Otoglória o camando, e ele chegou-se ao pé do Arte a falar inglês, e o árbitro bomba. E no campeonato do Mundo de 66, eu salvei o meu treinador Otoglória de ser expulso do banco. Houve uma jogada que o Arte marcou, falta contra Portugal, e o Otoglória levantou-se do banco, foi até a linha ali, e o árbitro viu. O árbitro viu, veio a correr para o meu banco, para o banco do lado dos portugueses. E eu, quando vejo o árbitro ir para o nosso banco, e disse, este tipo vai fazer porcaria ali, e fui atrás dele. Quando chego lá, o árbitro já tinha dito o que tinha a dizer ao Otoglória. Quando chego, ele já estava a levantar o braço para expulsar o Otoglória do banco. E eu cheguei, bati assim no braço do árbitro. O árbitro olhou para mim, e no meu fraco inglês, disse, Mr. Referee, I'm captain da team. Please, I'm so sorry about my coach. O gajo. Poxa, isto nunca aconteceu, não é? E o Otoglório falou, ok, sit down. Mandou o meu treinador sentar. Quer dizer que hoje, os adeptos do Benfica, até os próprios jornalistas, que nunca praticamente viram, aqueles que nunca viram jogar o Bolónio, nem me passa para a cabeça o que era o Colónio a jogar futebol e a dirigir, a ajudar os colegas, a pôr regras no jogo, porque o Colónio era a pessoa que mandava dentro do campo. Eu, por exemplo, estava do meu lado, e estava a aparecer dois jogadores, por exemplo, do meu lado, e eu gritava para o Colónio, Mário, olha que estava a aparecer dois jogadores aqui por este lado, e era ele, e era ele que compunha, que compunha a coisa para que cada setor tivesse resguardado. É aí que é, esse é que é um verdadeiro capitão. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É ok para todos. Se inscreva no canal. 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 E isso tinha um significado muito grande entre os jogadores.